O nosso auditório possui rede Wi-Fi, nome e senha da rede, exibidos nos prismas localizados na recepção ou nos telões após este vídeo. Solicitamos que não sejam consumidos alimentos e bebidas no interior do auditório. Solicitamos ainda que os telefones celulares sejam mantidos no modo silencioso e com flechas desativados. Para maior conforto e segurança, fiquem atentos aos procedimentos a serem seguidos em caso de emergência. Nosso auditório está estruturado com três saídas de emergência, todas identificadas com placas de orientação e equipadas com barras antipânico. De frente para o palco, temos duas saídas, uma no lado esquerdo e outra no lado direito. Uma terceira saída de emergência está localizada na parte superior ao fundo do auditório. Os extintores de incêndio estão localizados nas laterais do palco e ao fundo do auditório, um em cada lado, e estão sinalizados conforme as normas internacionais de segurança. Em caso de incêndio, os detectores de fumaça localizados no teto acionam o sistema de alarme e nossa brigada de incêndio, devidamente treinada, entra em ação. Em caso de queda de energia, o corpo gerador será acionado. Vale lembrar que em caso de emergência, os elevadores não devem ser utilizados. E para maior segurança, nosso auditório é monitorado com câmeras de segurança 24 horas. A Fundação Getúlio Vargas, desde já, agradece a presença de todos em nosso Centro Cultural e deseja a todos os presentes um ótimo evento. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A Fundação Getúlio Vargas, desde já, agradece a todos os presentes um ótimo evento. A Fundação, apesar de ter no seu quadro técnico um número expressivo de professores que têm conhecimento profundo de energia, não havia um centro agregador desse conhecimento e capaz de fazer com que a Fundação Getúlio Vargas passasse a ter um papel destacado no campo da energia, seja ele através de estudos de natureza acadêmica, seja ela através de pesquisa aplicada. Enfim, em todos os campos e todos os setores da energia para o Brasil, a FGV estará presente através da FGV Energia. Boa tarde a todos. Em nome da Fundação Getúlio Vargas, queria agradecer a presença de todos. Estamos com casa cheia, acho que próximo de 100%. E, principalmente, agradecer a toda a diretoria da Petrobras, plagiando o diretor Nelson Silva, que estamos com seis dos oito diretores da Petrobras nos prestigiando aqui na casa, muito obrigado a todos por se dedicar à Casa do Saber, que é a Fundação Getúlio Vargas. A FGV Energia, como grande parte do público já deve saber, é um centro de estudos de energia da Fundação Getúlio Vargas. Nossas publicações, cadernos, boletins, artigos, encontram-se disponíveis na nossa página. Vai ser tanto os cadernos quanto os boletins. Vocês não vieram aqui para me ouvir, vou passar em seguida a palavra do Dr. Pedro Parentes, nosso palestrante de hoje, que tem um invejável currículo, não preciso eu dizer aqui, mas com essa nova diretoria, regraçando a manga e colocando a Petrobras num rumo certo, onde nos deu tanto orgulho a todos nós brasileiros. Por fim, queria agradecer aos nossos mantenedores, Enel, Itaipu, Arquicentro e Furnes. Vou passar a palavra em primeiro ao professor Carlos Ivan, presidente da Fundação Getúlio Vargas, e mais uma vez, muito obrigado ao Dr. Pedro Parentes e toda a diretoria da Petrobras, demais pessoas, público em geral e diretores da Fundação Getúlio Vargas. Obrigado pela presença. Dr. Carlos Ivan, por favor. Boa tarde a todos. É um imenso prazer que eu e Sérgio Quintela estamos aqui hoje representando a Fundação Getúlio Vargas. Eu queria cumprimentar a todos, na pessoa do ministro Pedro Parentes, eu chamo de ministro porque isso vai lhe acompanhar o resto da vida. e eu gostaria de dizer duas palavras simples. Não é a primeira vez que eu recebo o ministro Pedro Parentes, atual presidente da Petrobras, aqui na Fundação Getúlio Vargas. já o recebi antes, a primeira vez eu acho que foi, é bom a gente nem dizer, se não começam a calcular a idade da gente, mas foi por volta de 2004, talvez 2005, 2002, é verdade, é verdade, é mais antigo, não, não, então foi crise de energia, não, foi antes, é, 98, mas teve uma vez, acho, antes. Eu estou perdendo um pouco o relógio, 2002, e eu me lembro aqui perfeitamente no edifício Argentina, no editório, nós não tínhamos esse auditório pronto, que veio e fez uma brilhante palestra sobre como ia ser enfrentado o problema da crise energética. Eu devo confessar que com mais de 30 anos de fundação, na época com mais de 15, brilhantes palestras, eu ouvi muitas, muitas na vida, mas talvez tenha sido uma daquelas que eu conto em metade dos dedos de uma mão, que alguém veio aqui, disse o que ia fazer e fez, e deu certo. Então, eu queria dizer isso publicamente, porque deu certo, funcionou, foi um aperto que o Brasil passou tremendo, violentíssimo, hoje em dia as pessoas esquecem, houve inovações tecnológicas, depois em 15 anos já nasceu muita gente, muita gente chegou à idade madura, outros que tinham a idade madura já passaram para o segundo andar, está certo? Então, a memória se perde um pouco, mas a verdade é que você teve um tremendo problema, que foi bem resolvido, por, eu diria, quase que uma solução de mercado, deixou-se o mercado operar. Infelizmente, o problema se repetiu mais adiante, por outras razões, não foram só razões meteorológicas que o problema se repetiu, e quando ele foi tratado a segunda vez, já sem o ministro Pedro Parente, parece que queriam ignorar tudo que tinha sido aprendido, tudo que tinha ensinado naquela época. E aí foi um desastre. Então, eu recebo hoje aqui, o homem que está, uma das tarefas mais difíceis do Brasil, que é botar a Petrobras de novo, sendo a Petrobras, como nós a conhecemos, eu disse no almoço, a Petrobras, o Brasil ainda é um país fortemente positivista, a Petrobras ainda é uma fortíssima alavanca para esse país. Se ela não funciona, o país não funciona bem. Se ela funciona bem, o país tem mais chances de funcionar melhor. Então, nós vamos aqui ouvir hoje, não sei se o Sérgio quer dar alguma palavra, Sérgio, não? Então, vamos ao nosso palestrante, que certamente vai nos brindar com uma excelente palestra. E eu posso dizer, ele, se deixarem, ele vai fazer o que ele está dizendo que vai fazer. Obrigado. Bem, boa tarde a todos. Eu queria agradecer ao professor Carlos Ivan, ao Sérgio Quintela e ao Carlos Otávio Quintela, um convite para estar aqui hoje. Muito nos honra e sempre começar dizendo que isso não é um trabalho, naturalmente, de uma pessoa só. Temos uma parte do nosso time aqui, um trabalho que tem todo o apoio do nosso conselho de administração, e do nosso time de executivos e a Força do Trabalho da Petrobras. Portanto, eu agradeço as referências iniciais da professor Carlos Ivan, mas é impossível a gente fazer esse trabalho sozinho. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de falar um pouco sobre... Começar pelo mercado de petróleo e do nosso plano de negócio. Eu devo fazer uma referência inicial que nós estamos em período de silêncio, em função da divulgação dos nossos resultados, portanto, não poderei e nem farei qualquer tipo de previsão sobre o futuro próximo. Vamos estar falando aqui de perspectivas temporais bastante longas. Para a gente começar com o mercado de petróleo. Esse mercado, aliás, eu vi hoje uma informação que todos os negócios tradicionais, não apenas aqueles que nós já sabemos que enfrentam dificuldades pelos novos momentos, novas circunstâncias, novos paradigmas, todos os mercados tradicionais vão enfrentar problemas. Mas o mercado de energia, ele realmente passa por um desafio que é muito relevante, porque esse mercado está sofrendo ataques pelos dois lados. Ele tem um ataque pelo lado da oferta, e aqui, esse lado da oferta é representado por uma indústria que é absolutamente não tradicional, que é o chamado tight oil e o shale gas americano, que tem uma velocidade de descoberta e de colocada em produção muito mais rápida do que a indústria tradicional, mas enfrenta também outros desafios, e aí estão apresentados, mudanças geopolíticas importantes, uma maior difusão e um maior estímulo, uma maior demanda da sociedade por energias renováveis, e tecnologias e materiais avançados para extração do petróleo, que naturalmente alcançam o seu objetivo, que é aumentar a produção. Então, nós temos realmente, pelo lado da oferta, fatores absolutamente relevantes, sendo que aquele que traz efeito mais imediato é, sem dúvida nenhuma, esta produção não tradicional, que responde muito rapidamente, depois nós vamos ver alguns dados relevantes sobre isso. E na demanda, nós temos, de novo, uma mudança de padrões determinados por avanços tecnológicos, por uma visão muito mais séria da sociedade como um todo em relação à economia de baixo carbono, de novo, difusão de veículos que usam outros combustíveis, tecnologias para armazenamento de energia, smart breeds, enfim, uma série de questões que levam a uma redução da demanda do nosso produto, do óleo e seus derivados, e do gás em muito menor proporção, que leva realmente a uma discussão de um novo paradigma para a nossa indústria. E aí a gente vendo aí a nossa cadeia, desde a exploração e produção, até o midstream, o downstream, a distribuição, o retail, enfim. É uma indústria, certamente, que enfrenta um desafio bastante relevante. A nosso favor, embora a gente não deva contar com isso como, digamos assim, como uma segurança de longo prazo, a nosso favor, que essas mudanças são um pouco mais lentas na nossa indústria do que acontece com outras indústrias. Mas é um processo em aceleração. Quando nós olhamos aí a distribuição do consumo da energia primária segmentada por combustível, nós vemos que todas as projeções levam ao declínio da participação do petróleo no consumo de energia no longo prazo. Então, vocês vejam realmente o consumo total do lado esquerdo, com uma projeção até 2035, e do lado direito a participação do petróleo, que é essa linha verde superior. Vocês veem o declínio da participação do petróleo, embora até 2035 haja uma certa convergência de que continuará a crescer o consumo de óleo a uma velocidade muito mais baixa do que anteriormente, mas mesmo essa data de 2035, como nós vamos ver, há cenários que levam a uma visão diferente. Nesse quadro, ele trata da questão da abundância da oferta de petróleo, e se nós olharmos do lado, esse gráfico que está do lado esquerdo, a gente olha na coluna maior as reservas tecnicamente recuperáveis, e do lado direito do mesmo gráfico, vejam qual é a demanda acumulada de 2015 a 2035, e de 2015 até 2050, e vocês vejam aí que, nesta visão de longo prazo, existe aí certamente um desafio muito grande para aqueles que produzem o petróleo a um custo mais elevado. E à direita, temos aí a previsão do fornecimento de petróleo pelos produtores de baixo custo, onde certamente vocês vejam aí o aumento da relevância da produção americana, e vocês sabem que a produção americana hoje é predominantemente uma produção de shale gas. Nós temos na Petrobras três cenários, que são esses que são apresentados, o cenário correnteza, o cenário cardume e o cenário coral. Esses três cenários, eles, naturalmente, nós temos muitos outros cenários, mas deterministicamente escolhemos três, o correnteza sendo o mais otimista sobre o ponto de vista do consumo de petróleo, e que, basicamente, acha que essa transformação da sociedade e essas novas fontes de energia vão ter, digamos assim, um tempo maior para acontecer, haverá um aumento de consumo na China e na Índia, especialmente, e isso, então, leva a uma determinada situação onde a gente vê as taxas de crescimento anual na coluna, na linha superior desses quatro cenários. Então, nós temos o correnteza, o cardume, que é o cenário central das nossas projeções, e o coral, que, pelo contrário, acha ou prevê, quer dizer, como assumption, que as coisas vão acontecer a uma velocidade mais importante. E, do lado direito, tem essa projeção da NPS, que é, vocês vejam que ela é muito, eu diria, a nossa central, o cardume, é muito próxima das previsões, e, nesse caso, vocês observam que o crescimento do consumo de petróleo, quando comparado com 2014, são crescimentos bastante modestos, sendo que, em um desses quatro cenários que eu apresento, que é o do coral, não há crescimento na produção de petróleo entre 2014 e 2040. Portanto, sob o ponto de vista de cenários, a gente já tem aqui um quadro que a gente observa que, a depender da velocidade com a qual, basicamente, certos fenômenos, como a reação da sociedade ou o aumento de consumo em países emergentes, levará, e isso tem que ser parte importante das nossas discussões estratégicas. Mas, de novo, embora haja um crescimento marginal na produção em três dos quatro cenários e um crescimento zero, num deles, a participação dos combustíveis fósseis em todos os cenários se reduz. Então, vocês vejam que hoje, na casa dos, quer dizer, em 2014, na casa dos 60%, e nós, nesses três cenários, chegamos a uma situação em que pode ser tão baixa quanto 48%, que é uma redução de 20% em relação a essa posição inicial na participação. Portanto, um claríssimo quadro de desafios, como eu mencionei, para a nossa indústria. Esse é o quadro que eu mencionei anteriormente. A gente vê a curva verde é a curva, quer dizer, aquele espaço verde, aquela região verde ali, é a região onde aqueles cenários se inscrevem em relação ao consumo de petróleo. E essa curva, ela mostra, de um lado, que haverá, digamos, um pico de consumo por volta de 2030 a 2040, no melhor cenário, ele se estabiliza e, no pior cenário, começa a haver uma queda expressiva no consumo de óleo e gás a partir desse pico em direção a 2060. E essas foram as premissas que foram utilizadas no lado esquerdo. Enfim, como vamos deixar essa apresentação à disposição da Fundação, podem depois se debruçar sobre essas premissas. Sempre esses estudos levam em consideração premissas e são tantas as variáveis relevantes que temos mesmo que trabalhar com vários cenários. O ponto-chave de uma discussão para uma indústria de óleo e gás é o que vai substituir o óleo e gás neste negócio e que tenha a dimensão que esse negócio tem hoje. Então, vocês observam que hoje em dia é um negócio, se vocês olharem a coluna de 2015, um negócio mundial da ordem de 1 trilhão e 800 bilhões de dólares, mas já chegou a 2 trilhões e 600 bilhões de dólares no tempo do petróleo em torno ou acima de 100 dólares. E se estima que a partir de 2020 esse negócio se estabiliza na ordem de 3 trilhões de dólares, mas que, como eu mencionei anteriormente, isto vai até 2035 e depois começa a haver um declínio. E essa é a grande questão para a indústria de óleo e gás, para as grandes empresas de óleo e gás é saberem que tipo de negócio pode substituir no volume que esse negócio tem hoje o negócio de óleo e gás. A parte inferior do quadro mostra o crescimento dos renováveis, um crescimento bastante importante. Se olharmos de 2005 para 2015 há um aumento de seis vezes no tamanho desse mercado de renováveis e mais seis vezes de 2015 até 2035. Então é um crescimento bastante expressivo e a bolinha cinza ali no meio é exatamente o shale, o gas e o tight oil americano mostrando a proporção que isso assume ao longo desse processo. Por tudo isso o que a gente observa é que o preço do óleo, da commodity óleo e aí mais do que o óleo a energia como um todo obviamente pela transmissão entre os mercados tem uma queda de 11% nesse período de seis meses desse ano e muitas discussões sobre a possibilidade de que este preço de petróleo venha a encontrar um patamar de sustentabilidade nos últimos dias com uma subida importante. esse quadro mostra essa curva vocês vejam o que acontece num prazo de julho de 2016 a abril de 2017 na produção americana eles conseguem aumentar sua produção num prazo inferior a um ano em quase poderia dizer 900 ou 840 mil barris por causa dessa facilidade dessa nova indústria que coloca em recuperação muito rapidamente óleo e gás e um dado que é sempre olhado pela indústria é exatamente o número de sondas que estão perfurando nos Estados Unidos que é um indicador antecedente da maior relevância mas não é apenas a recuperação dos Estados Unidos mas também países do Oriente Médio aumentam a sua produção e nós estamos falando aqui da Nigéria e da Líbia e o Brasil pelo fato de que estamos aumentando a produção global e há uma redução de consumo derivada da recessão que vivemos o país também se transforma num importante exportador de petróleo e seus derivados então não quero aqui de maneira nenhuma dizer que somos o fator principal mas certamente contribuímos para essa situação vocês vejam neste quadro do lado esquerdo as curvas de oferta e demanda observem que até 2014 aí já é o net a diferença entre oferta e demanda números negativos indicando uma demanda excedente a oferta observem que até 2014 um número muito maior de anos com excesso de demanda sobre oferta portanto sustentando aqueles níveis elevadíssimos de preço que olhamos e mais recentemente observa-se a inversão da curva exatamente pelo aumento da produção que leva a esse quadro de preços que está do lado direito onde se assiste em 2014 aquela queda abrupta quando a OPEP decide que não vai fazer acordo de produção com a visão de que isso poderia eventualmente causar digamos assim um forte impacto negativo na produção na produção americana que como sabemos não se verificou posteriormente vemos aí já uma volatilidade muito maior dos preços petróleos chegando a um nível em torno dos 30 dólares no início de 2016 e mais recentemente como eu mencionei chega a 56 depois reduz e nesses últimos dias observamos um novo crescimento nos preços do petróleo no caso brasileiro eu mencionei estamos aí nos transformando vejam que de 2013 para 2016 saímos de uma exportação praticamente nível desprezível para uma exportação que está acima de 500 mil dólares e aqui eu estou falando exportação líquida diferença entre importação de derivados e exportação de petróleo exportamos dois derivados que não são os mais nobres mas mostra claramente a relevância da produção brasileira no mercado mundial nós temos no Brasil 46 empresas produzindo petróleo sendo 26 operadoras portanto é um mercado que já está plenamente aberto temos certamente uma excelente experiência de parcerias na Petrobras na área de exploração e produção e essas parcerias que trazem uma série de vantagens para nós elas nos levam ao interesse de ampliá-las para outros elos da cadeia de produção e nós vemos aí na parte inferior desse quadro o crescimento da produção brasileira sendo que está nos jornais de hoje o fato de que pela primeira vez a produção do pré-sal supera a produção em todas as demais áreas do país sim na área de exploração e produção temos uma competição já bastante relevante o mesmo não acontece na área de refino e importação que é a parte do meio deste quadro aí mostra a cadeia onde vocês veem que na produção cerca de 79 99% do refino no Brasil é de propriedade da Petrobras apenas 1% portanto desprezível com a participação de outras empresas e na parte da importação a Petrobras responde por 49% e terceiros já respondem por 51% o dado importante aqui é exatamente esse é o fato de que temos é um fato positivo para o país temos sim competição na área de produção eu diria de venda de refino de produtos de derivados de petróleo coisa que não existia anteriormente o que a gente observa nos últimos dois anos é um crescimento muito rápido do nível de importações desafiando a crença anterior de que nós teríamos dificuldades de logística que nos imporia ou imporia aos importadores um teto para as importações não vimos esse teto ser alcançado e essa questão do market share para a Petrobras tem se transformado crescentemente num tema das nossas considerações quando estamos discutindo a nossa política de preço na parte da distribuição nós temos um número maior de participantes sendo que as chamadas bandeiras brancas já respondem em parte derivado exatamente desse aumento das importações já respondem por 27% do mercado e os restantes 73 pelas quatro empresas pelas quatro grandes empresas sendo a maior delas a Petrobras distribuidora e um processo em discussão no Cade de fusão entre a Ipiranga e a Ali fato positivo é o ambiente regulatório que tem avançado bastante ultimamente tem espaços ainda para melhorar se a gente olhar o modelo anterior a Petrobras como operadora única do pré-sal isto foi uma regra que no meu modo de ver trouxe um enorme prejuízo para o país porque o pré-sal podia ter tido uma velocidade de exploração maior do que teve exatamente por conta desse requerimento só aconteceu um único leilão de pré-sal nos anos anteriores e a Petrobras enfrentando as suas dificuldades financeiras conhecidas naturalmente trazia porque essa questão mudou um limitador importante a nossa capacidade de exploração do pré-sal um outro problema era não apenas um alto índice de conteúdo local mas também um sistema extremamente complicado de observação dessas regras no meu modo de ver um sistema não racional e que precisava certamente ser aperfeiçoado como aconteceu e finalmente não havia calendários definidos para as rodadas de leilão coisa que mudou quando a gente olha o modelo atual acabou a Petrobras como operadora única substituída por uma coisa que é muito interessante para nós que é um direito de preferência no pré-sal a política de conteúdo local realmente aperfeiçoada e simplificada basicamente o tema tão importante quanto a redução para níveis realistas de conteúdo local a simplificação da política foi muito importante temos leilões programados para 2017 2018 2019 vários leilões no pré-sal isso é fundamental para que as empresas possam se programar e dois programas importantes em discussão pública que é o programa gás para crescer o gás assume um papel muito importante de combustível de transição para a economia de baixo carbono portanto esse programa ele é bastante relevante e o programa combustível Brasil que procura também trazer uma uma previsão que permita especialmente as empresas que trabalham na produção de biocombustíveis que eles se possam se programar para a demanda que virá nos próximos anos esse é o quadro do mercado em que vivemos com desafios importantes no longo prazo e agora quero falar um pouquinho de como estamos enfrentando essas questões e mais a questão relacionada à situação específica da Petrobras sem entrar aqui nos detalhes dos antecedentes mas mencionando que o legado do que tudo que aconteceu na Petrobras até 2014 se traduz numa dívida que era que chegou a 120 bilhões de dólares em termos brutos mais de 100 bilhões de dólares em termos líquidos sem dúvida nenhuma a maior dívida de todas as empresas de óleo tanto em termos relativos quando comparada à consideração operacional de caixa alcançamos um nível maior que 5 vezes a nossa geração operacional de caixa ou IBDA também como conhecida mas também em termos absolutos de toda a indústria de óleo e gás no mundo e apenas para dar um elemento de comparação a dívida da Petrobras corresponde naqueles níveis que ela chegou correspondia a 170 não a 70% da dívida de todos os estados brasileiros então vocês veem os estados em situação difícil vocês imaginam que é uma entidade como a Petrobras uma empresa ela tem uma dívida que corresponde a 70% da dívida de todos os estados brasileiros esse quadro mostra exatamente a situação que eu descobri anteriormente vocês veem no lado esquerdo a comparação entre a geração de caixa e o tamanho da nossa dívida percebam o crescimento exponencial que acontece a partir de 2008 2009 2010 alcançando mencionei 120 bi na realidade alcançando 132 bilhões de dólares a nossa dívida nossa dívida bruta e 115 bilhões de dólares é o nível dessa dívida bruta no final do primeiro trimestre desse ano e a comparação relativa mostrando que alcança aquele número que eu mencionei anteriormente acima de 5 vezes o nosso IBDA e com a redução recente para um nível da ordem de 3,2 vezes IBDA é claro que um fato um dado importante para essa evolução sempre será as duas variáveis mais relevantes do nosso plano que é o valor do Brent e a taxa de câmbio o lado direito deste quadro mostra a média do endividamento relativo de empresas do nosso setor essa média é 1,6 e média afetada por empresas como a empresa russa ou como a própria Shell e portanto se não fossem esses dois essa média ainda seria inferior ainda estamos num nível que é mais do que o dobro da média da indústria e fazendo o registro aqui a Shell a Shell fez uma opção fez um investimento importante inclusive no Brasil comprando a British Gas e fez a opção de fazer esse investimento e continuar com a sua política de dividendos por isso que leva a um crescimento do seu endividamento mas isso é uma questão interna deles só estou esclarecendo que não se tratou de um tipo de problema como que nós vivemos aqui na Petrobras nosso plano estratégico pela primeira vez na empresa define duas métricas que nós chamamos métricas de topo são as métricas que realmente são aquelas que nós vamos medir o sucesso do nosso planejamento estratégico e delas se desdobram todas as demais metas para o funcionamento da nossa empresa a primeira dessas métricas é a segurança com a sinalização muito clara da empresa de que nós não vamos perseguir nossas metas financeiras com qualquer possibilidade qualquer risco aos nossos níveis de segurança vocês observem a curva desse referencial desse indicador que chama-se taxa de acidentados registráveis ou seja todos os acidentes com ou sem afastamento mas medido não pelo número de acidentes e sim pelo número de acidentados que é mais realista e mais relevante o nosso target seria reduzir de 2,2 que foi o número final de 2015 para um número não superior a 1,4 isso é limite aceitável nós não temos meta para acidentes evidentemente isso nós chamamos de limite aceitável uma redução importante nesse limite aceitável por isso que também chamamos de métrica e eu falei em target aqui mas eu quero me corrigir porque não é um target e no final do primeiro trimestre de 2017 nós já estamos abaixo do limite aceitável do plano em 1,2 limite aceitável do plano para o final de 2018 e quero dizer para vocês que esse é um número que acompanhamos diariamente o mesmo acompanho diariamente e o número de ontem estava em 1,06 portanto mostrando sucesso temos um programa que chama-se programa compromisso com a vida onde estamos seguindo com muita atenção todas as suas iniciativas com participação direta da diretoria executiva esse programa se desdobra em diversas iniciativas que como eu disse estão em implementação e nós queremos no final desse período estar na média da indústria e eu vejo com muita satisfação mas sem perder um minuto de atenção ou de concentração nesse assunto que talvez estejamos num nível ainda melhor do que esse esperado a segunda métrica é justamente a métrica de alavancagem financeira onde definimos que queremos chegar a um número não superior a 2,5 no final de 2018 nós estamos caminhando bem na direção dessa meta e sempre digo que se eventualmente chegamos aos 2,5 antes de 2018 isto não significa que paramos aí pelo contrário 2,5 ainda é um número alto e nós achamos eu pessoalmente acho que um número mais próximo àquele que nós olhamos de algumas empresas em torno de uma vez e meia o IBDA seria o número mais adequado para a Petrobras para chegar nessa nessa métrica em final de 2018 nós estabelecemos um plano estratégico com quatro pilares fundamentais que é a política de preços é uma maior eficiência em capex ou seja reduzir o nosso nível de investimentos mas manter a curva de produção que é crescente a redução de custos eficiência em opex fizemos várias medidas e implementamos sistemas de gestão que estão funcionando bem mas é claro que a gente sabe todos nós sabemos que estamos ainda no início do segundo semestre do plano que disciplina na execução desse plano é fundamental por isso vamos manter essa disciplina e consolidar a implementação desses novos sistemas de gestão da empresa que são importantíssimos e last but not least nosso programa de parcerias e desinvestimentos vamos mencionar um pouco mais a frente mas é um programa que atua diretamente no tamanho da dívida os outros os outros os outros três pilares eles afetam o nosso nível de EBITDA mas parcerias e desinvestimentos realmente tem um papel fundamental temos aí um quadro que mostra que fizemos uma gestão muito ativa da nossa dívida antes de eu chegar na Petrobras eu conversei com alguns analistas algumas empresas de consultores eles me mostraram um gráfico que me preocupou bastante que era um pico nas taxas futuras de juros da Petrobras ou demandadas da Petrobras em 2020 e o consultor me perguntou se eu compreendia que aquilo ali era a perspectiva de um default que o mercado estava dando a Petrobras em 2020 eu disse bom, está claro pelo quadro mas vocês notem aí a diferença nas colunas azul claro e azul escuro que é exatamente esse trabalho de gestão do perfil da nossa dívida com um alongamento importante para anos posteriores não só até 2021 porque nossas emissões as duas primeiras foram de papéis de 5 e 10 anos e a mais recente foi de 5, 10 e 30 anos aumento do prazo médio da nossa dívida de 7% e uma redução importante do endividamento bruto lembrando que nós temos um caixa importante que reduz bastante esse número do endividamento bruto aqui mostra também o fato de que todo o resultado do nosso programa de parcerias e desinvestimentos é utilizado para abatimento da dívida em digamos assim em critério das taxas de juros da maior para menor obviamente aqui mostra o quadro a redução das taxas de juros das nossas emissões vejam a parte inferior do lado direito que é o nosso custo de captação e a gente nota no papel fizemos uma emissão no dia 22 de maio dia 22 de maio foi 3 dias antes do grande terremoto político que nós observamos recentemente em nosso país e vocês vejam que no que diz respeito ao papel de 5 anos se a gente tivesse aqui duas decimais e não apenas uma a gente veria que nós já estamos no papel de 5 anos a um nível inferior àquele da nossa última emissão e o fato é que na nossa última emissão os custos demandados pelo mercado foram inferiores aos custos das colocações da Petrobras na sua última colocação como investment grade ou seja mostrando aí uma confiança muito grande a coluna da direita mostra a quanto chegou a desconfiança do mercado em relação a Petrobras se demandando e percebam uma inversão da curva de juros uma demanda por taxa de juros de curto prazo que chegou a quase 16% maior do que os juros demandados para o longo prazo chamando atenção exatamente para aquele fenômeno que os consultores me alertavam de que o mercado precificava um default para a Petrobras lá por 2019 e 2020 vejam o gráfico em cima que mostra a curva de juros papel de 5 anos mostrando essa evolução que é absolutamente fundamental ao par dessas medidas relacionadas a segurança e a nossa redução do endividamento a empresa por todas as questões que vivemos embarcou num processo bastante relevante de aperfeiçoamento da sua governança corporativa com uma modificação na seleção de executivos e conselheiros hoje temos um conselho 100% independente nós temos uma 10 membros previstos atualmente temos 9 membros tem uma vaga temos 7 indicados pelo controlador todos independentes 2 indicados pelos minoritários e 1 eleito pelos empregados como eu disse 100% de independente sendo que 25% é o mínimo exigido do nosso estatuto social nós não podemos ter o acúmulo de função do CEO com o presidente do conselho embora o CEO seja membro do conselho é uma questão definida do estatuto para ser nomeado presidente tem que ser membro do conselho no máximo 3 reconduções num mandato de 2 anos e o chamado BCI é o background check of integrity a verificação prévia de integridade para todos os executivos não apenas no conselho na diretoria executiva e nos níveis de gerência intermediários e temos avaliação de desempenho por uma consultoria independente a seleção de executivos nós temos como mencionei uma política em que não há indicação de políticos para para a nossa nossa empresa já mencionei o BCI avaliação de integridade dos indicados nós temos um comitê de elegibilidade que verifica a conformidade de todas as indicações e estamos trabalhando num plano de sucessão para os nossos diretores executivos levando em conta a necessidade de consolidar esta profissionalização da gestão da gestão da empresa no processo decisório também na promoção da ética e da transparência uma série de medidas não vou lê-las aqui todas mas é importante mencionar que a empresa no passado funcionava em silos várias empresas dentro de uma mesma empresa e esses silos tinham a sua própria unidade jurídica seu órgão de pessoal seu órgão de compras e tudo isso digamos que era alimentado pela possibilidade de decisões unilaterais ou seja bastava um diretor tomar uma decisão e aquilo tudo era implementado dentro da sua própria área sem um sistema de checks and balances que é absolutamente fundamental dentro de qualquer sistema moderno de governança na área da ética e transparência não havia um canal de denúncias independente a existência desse canal de denúncias ele trouxe inicialmente um aumento no número de denúncias porque exatamente agora quem faz a denúncia tem a certeza da garantia quer dizer garantia do anonimato isso é muito importante para que essas denúncias cheguem também temos um processo de verificação de integridade para os nossos fornecedores uma adesão obrigatória ao nosso código de ética e uma reformulação completa do nosso portal de transparência um dado importantíssimo nesse nosso novo sistema de gestão é o fato de que nós estamos fazendo um monitoramento em tempo real de todos os riscos que são relevantes para a empresa e a exemplo das principais metas desdobradas das métricas de topo para cada risco relevante nós temos um responsável que fica encarregado de fazer este acompanhamento e de propor medidas mitigatórias mas é importante mencionar que enfim a empresa está se sujeita a riscos importantes com mudanças significativas nas condições de mercado e aqui me refiro obviamente aos preços das variáveis que são relevantes para nós que mudam a cada momento que é o preço do petróleo e seus derivados e a taxa de câmbio disputas judiciais que a empresa sofre muito essa questão riscos regulatórios que vemos também que especialmente a partir da nova direção da ANP esses esses riscos em relação à regulação do mercado de óleo e gás eles começam a ter uma redução importante e um risco também relevante é se por questões como por exemplo enfrentamos no ano passado de liminares a gente não possa cumprir o nosso programa de parcerias e desinvestimentos conforme é a nossa meta nós tivemos 13,6 bilhões de dólares de transações anunciadas em 2015 e 2016 e temos uma meta de mais 21 bilhões de dólares de transações a serem anunciadas até o final do ano que vem esse quadro mostra a melhora consistente dos nossos resultados a linha de cima é a nossa geração operacional de caixa nosso IBIDA ajustado vocês vejam que há um crescimento importante nos últimos anos e eu queria chamar atenção fazendo a comparação dessas colunas que estão apresentadas aí com o valor do petróleo que é a linha cinza embaixo então vocês vejam que hoje fazemos uma geração operacional de caixa muito superior àquela que fazíamos por exemplo em 2011 sendo que hoje quer dizer olhando a média de 2016 o valor do Brent foi 44 dólares e naquela ocasião em 2012 era 111 dólares então vejam a enorme transformação da empresa com a sua receita referenciada ou dependente de uma variável que hoje é menos da metade do que era ainda assim conseguimos fazer um resultado tão expressivo e estou falando aqui de 2016 e também uma margem uma margem IBIDA que é muito positiva vocês olham que terminamos em 2016 com a margem acima de 30% e tivemos uma margem no primeiro trimestre de 2017 em torno de 37% por alguns fatores que são digamos que aconteceram no primeiro trimestre e essas esses dados são muito relevantes finalmente a linha de baixo mostra a geração de fluxo de caixa da empresa o fluxo de caixa livre da empresa observem que 2007 2008 2009 2010 até 2014 geração negativa de fluxo livre de caixa um dado que se mudou recentemente nós já completamos oito trimestres de geração positiva de caixa portanto mostrando realmente claro que esse dado é fundamental para dar conta do serviço da nossa dívida esse quadro mostra as recomendações do chamado sell side os analistas vocês vejam que em julho de 2016 havia recomendações de compra apenas 7% dos analistas e a posição de junho de 2017 cerca de 80% dos analistas recomendam a compra das nossas ações neutro 7% e venda cerca de 13% da visão dos analistas bem senhoras e senhores era essa apresentação que eu gostaria de fazer e estou à disposição muito obrigado doutor Pedro Parente muito obrigado pelas suas palavras pelo seu tempo tenho certeza que o seu tempo está escasso você não está conseguindo hoje atender todas as demandas e resolver todos os problemas que vocês têm dentro de casa deve ser muito árduo não inveja a sua vida no dia a dia muito obrigado a todos eu não poderia deixar passar em branco a presença de dois ex-diretores da ANP Nelson Narciso doutora Magda Chambriar muito obrigado o também não menos importante é a presença do nosso ex-presidente do Banco Central doutor Carlos Giovanni obrigado e tantas outras pessoas aqui muito obrigado por estarem aqui prestigiando a palestra do doutor Pedro Parente temos a casa cheia e colocamos uma uma outra sala a fundação colocou uma outra sala com mais de 60 pessoas assistindo a transmissão ao vivo ou seja quem não está nos ouvindo não adianta ficar chateado porque era por ordem de entrada e a procura por uma palestra do doutor Pedro Parente realmente foi muito grande senhoras e senhores em virtude do horário do doutor Pedro Parente pede desculpa mas ele não poderá responder perguntas a FGV se coloca à disposição para todas as perguntas que seriam encaminhadas a ele nos encaminhar através da nossa página do nosso site e eu certamente vou encaminhar a assessoria deles porque ele tem que estar na Petrobras de volta às três horas o andar a hora está passando muito rápido então peço mais uma vez normalmente a fundação como eu disse há pouco algum tempo atrás como é a Casa do Saber e ela tem por hábito dar o microfone para se fazer perguntas mas hoje excepcionalmente não vamos conseguir eu não posso deixar de concluir um agradecimento pessoal ao amigo Nelson Silva que intermediou através dessa ferramenta maravilhosa o WhatsApp essa reunião aqui esse 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 encontro que numa quinta ou sexta-feira às sete horas da noite de uma hora para outra Nelson muito obrigado pelo seu carinho com a fundação e pelo tempo doutor Pedro Parente e agora eu vou passar essa pequena lembrança doutor Sérgio entrega por favor ao doutor Pedro Parente o doutor Sérgio está dizendo que é um cabide mas não é não é o símbolo do nosso pão de açúcar descendo bondinho ali é um carinho só não é um cabide doutor Sérgio não é um cabide eu brinco que é um mimo para o seu tempo obrigado doutor Pedro Parente obrigado a todos pelo seu tempo obrigado 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.